Caríssimos, a liturgia nos chama a buscar no Senhor o alimento que nos dá forças para seguirmos seu caminho e chegarmos à vida eterna. Comemoramos hoje o Dia dos Pais, Dia das Vocações Matrimoniais e iniciamos a Semana Nacional da Família, que traz como tema Família e Amizade. Por tudo isso, agradecidos, iniciemos cantando. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade pra viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor. Sejam todos bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus da Santa Ixagas. Sejam bem-vindos para celebrar o mistério do Senhor. Aqueles que sempre estão, aqueles que estão nos visitando. Você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Tem alguém que está nos visitando? Levante a mão. Opa, uma salva de palmas. E temos pais aqui presentes? Levante a mão. Uma salva de palmas também. Cantemos lá. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade pra viver no Teu amor. Tua vontade pra viver no Teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus, filhos amados, povo querido. Jesus é o verdadeiro pão que nos sustenta. Podemos desanimar, mas saber que é na palavra e na Eucaristia que teremos forças para continuar a caminhada. Perdão, Senhor, pelas vezes em que desanimamos, caímos e esquecemos de confiar na Tua bondade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e opções, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria e aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. No mês vocacional, nessa abertura da Semana Nacional da Família, a exemplo de São José, modelo de paternidade. E todos os pais glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos Seus amados, a vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, adoramos, bendizemos, damos glória ao Vosso nome, Vossos dons agradecemos. Vossos pedidos, atendei nosso clamor. Vossos pedidos, o Santo, o Altíssimo Senhor, de Deus Pai, no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Diga o nome do Teu Pai, viva o falecido, Antônio. Avô paterno, Jago. Avô materno. Rezemos pelos pais, avós. Rezemos pelas famílias. Rezemos por todos os associados. E citando estes, nós queremos lembrar todos. Vitória Beatriz Silva dos Santos, de Manaus. Marisa Melo de Souza, Curitibanos, Santa Catarina. Cátia Milena da Silva, Poço Branco, Rio Grande do Norte. Deus eterno e todo poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai. Fazer crescer em nossos corações o Espírito da adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras nos mostram como Deus nos trata, quando ficamos desanimados, querendo até desistir da caminhada. Ouçamos. Leitura do Primeiro Livro dos Reis Naqueles dias, Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo Agora basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu a sombra do junípero. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou-o a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com força desse alimento, andou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Oreb, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em resposta a esta leitura, cantemos o Salmo 33, que tem a seguinte antífona. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Todos. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Salmo de Amos. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Cantemos todos. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Vendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam, que ouçam, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Comigo engrandecer ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Provai em vez de quão suave é o Senhor Provai em vez de quão suave é o Senhor Provai em vez de quão suave é o Senhor Provai em vez de quão suave é o Senhor Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, não contristeis o Espírito Santo Com o qual Deus vos marcou como com um selo Para o dia da libertação Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias Tudo isso deve desaparecer do meio de vós Como toda espécie de maldade Sede bons uns para com os outros Sede compassivos Perdoai-vos mutuamente como Deus vos perdoou por meio de Cristo Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo A Deus por nós Em oblação e sacrifício de suave odor Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Com alegria aclamemos ao Santo Evangelho cantando Aleluia 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 Põe-me a ouvir O que o Senhor dirá Ele vai falar E pela minha voz E pelas minhas mãos Jesus Cristo vai Vai falar de paz Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Naquele tempo Os judeus Começaram a murmurar A respeito de Jesus Porque havia dito Eu sou o pão Que desceu do céu Eles comentavam Não é esse Jesus O filho de José Não conhecemos Seu pai Sua mãe Como pode dizer Que desceu do céu Jesus respondeu Não murmureis Entre vós Ninguém pode Vir a mim Se o pai Que me enviou Não o atrair E eu O ressuscitarei No último dia Está escrito Nos profetas Todos serão Discípulos De Deus Ora Todo aquele Que escutou o pai E por ele Foi instruído Vem a mim Não que alguém Já venha Tenha visto o pai Só aquele Que vem de junto De Deus Viu o pai Em verdade Eu vos digo Quem crê Possui a vida eterna Eu Sou O pão Da vida Os vossos pais Comeram o maná No deserto E no entanto Morreram Eis aqui O pão Que desce Do céu Quem dele Comer Nunca Morrerá Eu sou O pão Vivo Descido Do céu Quem comer Viverá Eternamente E o pão Que eu darei É a minha carne Dada Para a vida Do mundo Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra De Deus Perdoe Os nossos Pecados Amém Querido povo De Deus Amados filhos E filhas Aqui Neste santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Jesus Das Santas Chagas Aqueles que sempre estão Aqueles que nos visitam Os que acompanham Por todo o Brasil E pelo mundo No Brasil Nós temos A TV Evangelizar Sinal Digital Pelas Parabólicas Em algumas cidades Canal Aberto Em muitas cidades Canal Aberto Também pela rádio As TVs Rádios Irmãs Aqui temos São José Com Jesus No colo Lembrando O exemplo De paternidade Celebrando A vida Dos pais Celebrando A vida De cada um Que se dedica Aos seus familiares E também A igreja Que marca A abertura Da semana Nacional Da Sagrada Família Da família Olhando Para a Sagrada Família É nesse contexto Que nos encontramos É nesta liturgia Que somos Inseridos Mas qual é o fio Condutor De tudo isso? Ouvimos O profeta Elias Do livro dos reis De repente Vamos para São Paulo Na carta aos Efésios E chegamos No evangelho De João Capítulo 6 O chamado Discurso O pão Da vida Vejamos Acompanhe Mas por favor Foco Foco Gente Foco A primeira leitura Fala de um Dos maiores Profetas Já visto Na terra Que inclusive Não teve Seu corpo Entre nós Mas foi levado Numa carruagem De fogo Aos céus O profeta Elias O grande profeta Elias E o que é que vemos? O que é que percebemos? Percebemos Uma nação De Israel Com um rei Que aparentemente Era Um homem Que adorava O Deus E de Israel Javé Mas que casou Com a filha Mais jovem Do rei De tiro Jezabel Uma mulher Poderosa Ela se deu conta Que o marido Tinha poder Mas quem mandava Era ela E ela É verdade Ela pintou E bordou Os sete Qualquer semelhança Mera coincidência Por que que os maridos Estão rindo Gente? É a leitura Mas no caso Jezabel Acabou impondo O seu próprio Deus Baal O Deus Do furacão O Deus Da tempestade O Deus Do tempo Sobrepondo Sobrepondo Acabando Dissipando Na nação De Israel A fé Em Javé Eis que surge Um profeta Chamado Elias Um homem Que vem De forma Corajosa Sua palavra É forte Sua profecia Sua profecia Que Jezabel Era a rainha Sabida Inteligente E Usou da inteligência Para a maldade E se pôs a querer Matar Elias Ele Ainda depois De ter feito Um grande desafio Com os profetas De Baal Passa fio Da espada Foge O texto De hoje Fiz só o contexto Para chegar Onde eu queria Ele entrou No deserto Estava fugindo O destino dele Era o monte Chorebe A caminhada Era longa A travessia Exigia esforços Os desafios Eram Muitos Ora Pergunto Para você Não somos Nós Que temos Uma travessia A vida Não é Uma travessia A minha E a tua Vida Não é Uma jornada Um sair De um lugar Para chegar Ao outro Quem dera Oxalá Que assim seja Que a nossa Travessia seja Um Caminhar Rumo Ao Horebe Ao lugar Da manifestação De Deus A Moisés Estão me acompanhando? A vida é assim É isso que nós queremos É para isso que lutamos É por isso que nós Estamos aqui É por isso que se educa Na fé Que educa As crianças Por isso que os pais Sofrem Os homens A exemplo De São José São chamados A ter uma vida Virtuosa e libada De proteção De ensinamento De cuidado De custeio Para que Nessa jornada Se chegue Ao lugar Que é o coração De Deus De Deus Mas não é fácil Não Tem hora Que a gente Desanima E fala Não dou conta Não tenho força Não tenho coragem Estou desanimado Elias Elias passou Passou por isso E ele pede Eu vou dormir Eu quero Não quero acordar Eu nunca esqueço Uma vez Pregando o retiro E ai gente Que fase difícil Quando um dia A gente entrar Nesse momento Que talvez Alguém já passou Por isso Eu vou dormir Não quero acordar mais Eu estou cansado De viver Estou cansado De sofrer Não é Cansado De viver Cansado De sofrer Acabo De chegar Do Da UTI De hospital E você Vê lá Reze Por nós Nunca esqueça De rezar Por nós Porque aqui A gente Sofre E o tempo Não passa Padre Reze Por nós Os doentes Elias Recebe De Deus A primeira Leitura Entenda Isso é importante Que O alimento Do céu Elias Não Elias Tua missão Não terminou Pai Que está aqui Nessa missa Pai Que está em casa Desanimado Pai Que está onde Quer que seja Tua missão Não terminou Não desanime Levanta Olha a palavra Levanta O verbo Vem Come Mas comer Mas comer O que Eu te preparei Um alimento Meu Deus O céu Nos prepara Um alimento Não é de arrepiar Essa palavra É atemporal Serve para nós Em muitos momentos Acorda Padre Reginaldo Acorda Maria José Acorda Fernando Acorda Levanta Come E vai Debaixo da cinza Um jarro de água Bebeu Tomou Comeu Dormiu De novo Depois levantou Se andou Quarenta dias E quarenta noites A vida inteira A força Que Moisés Que Elias Teve Não foi só Para aquele momento Foi para a vida inteira Comer E falemos aqui Comer Da palavra Falemos aqui Comer Do pão E ainda Jesus Não tinha sido Encarnado Mas aqui Está a prefiguração Do pão Eucarístico Que é Jesus Cristo Ora Não fica difícil Entender o Evangelho Nós somos Os Elias Nós somos Os personagens Nesta travessia No deserto Da vida Meu filho Minha filha E o Senhor Dizendo Eu não Te abandono Você vai Pelo deserto Eu vou Com você Você pare Eu estou Com você Você está Com fome Eu te alimento Você está Com sede Eu te dou De beber Mas a palavra Para nós Hoje Acorda Levanta Anda Jesus dizendo Eu sou Pão Descido Do céu E tem E tem Uma palavra Não Murmureis Evangelho Murmurar O que a gente Pensa Isso aí é Fuxicar Isso aí é quando Chega na igreja Falando mal do outro Chega muito cedo Ou quando Dentro de casa Fica escumada Não Isso é Fuxico Isso é Burbúrio Burbúrio Aqui é Murmúrio Aqui Se você for procurar Na língua Original Está dizendo Pessoas Que murmuravam Que Se Opunham Explicitamente Entendeu a diferença Murmurar Não é ficar É Eu me oponho Eu sou Contra Jesus Vê que eles estão Murmurando E diz Não Murmureis Eu Estou Aqui Eu Sou O pão Vivo Descido Do céu E ele Chega a dizer Algo Impressionante Os Vossos Pais Comeram O maná Do deserto Mas morreram Gente Nós vivemos Num tempo Privilegiado Da história Se nós Entendêssemos Um pouquinho Abrir nossa mente Um pouco Na cronologia Da história Da salvação Nós somos Bem-aventurados Por vivermos Agora Porque Antes As gerações Antes De Cristo Não sabiam Do Senhor Nós Eles comiam O pão Do deserto Viviam A lei Mosaica Nós Nascemos Num tempo Que vivemos A boa nova De Jesus Cristo Nós vivemos Num tempo Privilegiado Da graça De Deus De um céu Aberto De bênçãos Eles Esperavam O Messias Nós já Temos O Messias Se a gente Parasse Para pensar Nos é Dada Uma oportunidade Imensa Então Então Não Murmureis Não Se oponham Eu Sou O pão Vivo Descido Do céu Quem Comer Deste Pão Viverá Eternamente Aí Agora Também Não Fica Difícil Entender A segunda Leitura Eu estou Alinhavando Não sei se você está vendo Que eu estou Costurando Quem vive E come Do pão Que é a palavra Você vai falar Mas palavra Não quer pão Filho Sim Na bíblia Palavra É comida Nem só de pão Vive o homem Mas de toda Palavra Que sai da boca De Deus Então A palavra Também alimenta O homem Na linguagem Bíblica Palavra Também é comida Então Vejamos A segunda Leitura Vai nos dar Com clareza Quem Como Elias Comer Da palavra Comer Do pão Que é Jesus Cristo Vive De uma Forma Quem Murmura Quem Se opõe Quem é Indiferente A palavra A Jesus Cristo A Eucaristia Vive De outro De que forma Diz São Paulo Não Contristeis O Espírito Santo Se você Na sua Travessia No deserto Na sua Travessia Nessa vida Nesse Mês Vocacional Você Como pai Como mãe Como padre Se descuidar De comer Do alimento Da palavra De estar Próximo De Jesus Cairá Na amargura Primeira Parte Da segunda Leitura Irritação Viverá Profundamente Um estado De cólera Uma ira Pessoas Irracíveis Gritaria Perceba Com o espírito De confusão Eu estou lendo Do texto É só olhar No aplicativo Da obra Evangelizar É preciso E pegar A segunda Leitura Gritaria Injúria Tudo isso Deve Desaparecer Entre vós Mas como Que eu faço Isso desaparecer Dentro da comunidade Dentro da minha Casa Sagrada Família De Nazaré Minha Família Vossa É Sagrada Família De Nazaré Minha Família Vossa É Sagrada Família De Nazaré Minha Família Vossa É Tentar tirar Do mundo Mas a começar Da minha Da tua Casa Mas lembrando Que também A primeira Casa É aqui Meu filho A boca Fala Que o coração Está cheio Se aqui Temos muita Amargura Ressentimentos Raiva Traumas Não curados Não é a toa Que eu escrevi Alma curada Alma ferida O livro Deste ano Amargura Ressentimento Você está Sempre irritado Sempre dando Coice Na sombra Você nunca parou Para se perguntar Por quê? De onde Vem tanta Irritação De onde Vem tanta Gritaria Você pode Perceber Um dando Com o dedo E riste No dedo Na cara Do outro Você não Presta Você não Vale nada Meu filho Cura-te Essa semana Da Sagrada Família De Nazaré Eu queria Fazer um convite Dedique um tempo E eu sempre Falo isso Mas não sei Se eu sou ouvido Pegar fotos Antigas Eu gosto De fotos Impressas Eu ainda Ainda dou Do dinheiro Do lucro Para Kodak Que eu ainda Gosto De fotos Impressas Mas tudo bem Se você não tem Pega no teu celular E comece A buscar Lembranças E memórias Claro Colecionadores De memórias Boas É o que Deveríamos ser Eu quero ser Vem comigo Que eu quero Colecionar Memórias Boas Suas Mas infelizmente Tem memórias Ruins E aí a gente Precisa da cura Senão Nossa vida Vai ser Uma gritaria Briga Discórdia Desavença Porque Nos faltou Jesus Nos faltou A palavra Nós Somos Um Elias Querendo Não morrer Querendo Não sofrer Porque Que as pessoas Desistem Desistem Até da felicidade Posso lhe dizer Uma coisa Por favor Grave Não importa A idade Que você tem Não desista De ser Feliz E vou Completar E tenho Aprendido A felicidade Está Na liberdade Interior Vou repetir Por mais Não precise escrever Na pedra Na pedra É a palavra De Deus Mas lhe digo Não desista Não importa O que você Já passou Que se você Falasse Padre O senhor Me desse Um minuto Para escutar O senhor Ia me dar Razão Por que Eu sou Tão Rabugenta O senhor Vai me dar Razão Porque eu sou Tão Chato Porque eu sou Tão difícil Eu poderia Te escutar Mas eu iria Te falar Do mesmo Jeito Não desista De ser Feliz E a felicidade Está na liberdade Em Deus Porque continua Segundo a leitura Elias Pão Eucaristia Jesus Descido do céu Isso deve Desaparecer De dentro Da tua casa Meu filho A gente tem que chegar E às vezes Dizer um basta Você sabe Exercer autoridade Para mim Aqui eu quero falar Paz Paz Dia dos pais Parabéns Vão ganhar um sapato Que às vezes não serve Não vai usar nunca De repente Vão ganhar algum lenço Que não se usa mais Vão ganhar um pós-barba Vão ganhar alguns presentinhos É ou não é? É isso aí Pronto Fazer um churrasco Com a família Eu queria dizer Use autoridade Pai em casa Mas não para falar Aqui quem manda Sou eu Mas dizer Aqui na minha casa Quem manda É Deus Exerça essa autoridade Exerça essa autoridade De dizer Aqui gritaria não Comece por você Baixe o tom Baixe o dedo Gritaria não Amargura não Nenhuma espécie De maldade Quem vive Da Eucaristia De Jesus Cristo É uma pessoa Boa Compassiva Olha aqui Dentro da família No mundo Perdoando-vos Uns Aos outros O palavrinha Sagrada Perdoando Primeiro Perdoando-se De repente Pai Você vai ter que se perdoar Que você não foi o melhor pai Mas está bom Ainda é tempo Perdoando-se O seu pai Porque não foi o pai Que você queria Que ele te fosse E é reflexo Do que você é Perdoando Gente Se nós aprendêssemos A perdoar Nós seríamos Felizes E curados Livres Em Deus Perdoando-vos Como Cristo Perdoou O mundo Sede Imitadores De Deus Vivei o amor Dentro de casa Como Cristo Amou Pegue as fotos Antigas Lembre Reze Pelos que Faleceram Paz Estejam Lembre Da família Faz uma ligação Nessa semana Ao invés De ficar assistindo Novela Como é que é a novela Lá Bom Lá daquela árvore Que bota a mão Lá do capetinho Lá Mas tudo bem Relascer Muito bem A senhora assiste Bastante Sabe bem Liga Para aquela Aquela tia Que faz tempo Que não liga Para aquele tio Que faz tempo Que você não liga Para aquela É verdade Use essa semana Para estreitar Laços Ó Amando-vos Vivei o amor Vivei o sacrifício Com agradável Sacrifício Aqui eu podia pregar Muito Sacrifício Que é tão importante Na vida Pai tem que se sacrificar Para ser um bom pai Mãe Mãe Se sacrifica Para ser uma boa mãe Padre Tem que se sacrificar Para ser um bom padre Inagradável Odor O incenso Parabéns pais Amém Creio Em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Elevemos com confiança As nossas preces A Deus Dizendo Sustentai-nos Senhor Com vosso amor De Pai Todos Sustentai-nos Sustentai-nos Com vosso amor De Pai Pela Santa Igreja De Deus Para que a celebração Da Eucaristia Aumente cada vez mais A comunhão na vida Do povo de Deus Conduzindo a salvação Rezemos ao Senhor Sustentai-nos Senhor Com vosso amor De Pai Pelas famílias Para que o exercício Do amor diário Faça crescer nelas A vossa presença E vivenciar unidos As alegrias Esperanças E desafios Rezemos ao Senhor Sustentai-nos Senhor Com vosso amor De Pai Pelos pais Para que sejam Abençoados E fortalecidos Na missão Com plena saúde Felicidade E perseverança Na vontade de Deus Rezemos ao Senhor Sustentai-nos Senhor Com vosso amor De Pai Pelos pais Que são enfermos Desempregados Abandonados E sem esperança E pelo descanso eterno Dos pais já falecidos Rezemos ao Senhor Sustentai-nos Senhor Com vosso amor De Pai Atendem-nos Ó Pai Nós volopedimos Por teu Filho No Espírito Santo Amém Com os dons Da oferenda Coloquemos a vida De todos os pais E as alegrias E dificuldades De nossas famílias Você que está aqui Seja generoso Em sua oferta material Você que nos acompanha Torne-se um associado Ligando para o número Que aparece em sua tela Participe também Da campanha De Jesus Das Santas Chagas Em prol Da Terra Prometida Cantemos Nesta prece Senhor Venho te oferecer O crepitar da chama Amar A certeza de dar A certeza de dar É na esperança E o meu amor Orai Irmãos e irmãs Para que trazendo ao altar As alegrias e fadigas De cada dia Nos disponhamos A oferecer um sacrifício Aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua Santa Igreja Senhor acolhei com misericórdia Os dons que concedestes A vossa Igreja E ela agora Vos apresenta Transformai-os Por vosso poder Em sacramento De nossa salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vós vivemos Nos movemos E existimos E ainda em nossa Condição corporal Não só sentimos Todos os dias As provas Do vosso amor de Pai Mas também já possuímos O penhor da eternidade Pois Tendo recebido As primícias do Espírito Pelo qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos Esperamos a plena realização Do mistério pascal Por isso Também nós vos louvamos Com todos os anjos Cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Peço Céus e terras Proclamam A vossa glória Osana nas alturas Bendito O Senhor Osana nas alturas Na verdade Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois esses dons Derramando sobre eles O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo Sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Pronunciou a benção De ação de graças Partiu e deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E entregou Aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Mistério Da fé E do amor Todas as vezes Que comemos Este pão E bebemos Este cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto esperamos A vossa vinda Celebrando Pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos O Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo E o sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro E aqui Convocada No dia em que Cristo venceu A morte E nos fez Participantes De sua vida Imortal Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Arcebispo José Antônio Peruz Os seus auxiliares Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Da vossa misericórdia Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora De Guadalupe São José Seu esposo Os apóstolos São Pio De Pietreutina E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Por todos os séculos Nos dois séculos Amém 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 com fé e confiança rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso salvador Jesus Cristo vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhes segundo o vosso desejo a paz e unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém que a paz de Jesus esteja com todos vocês o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz o pão que eu darei a minha carne dada a vida do mundo diz o Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo na Eucaristia o pão vivo descido do céu nos alimenta rumo a vida eterna cantemos na comunhão Jesus se dá no pão o Cordeiro imolado é feio nosso alimento de amor e salvação em torno deste altar somos o pão da vida és tu Jesus o pão do céu o caminho a verdade Deus nosso redentor isto é o meu corpo que do trigo que do trigo se faz pão é refeição o vinho o vinho se torna sangue verdadeira bebida nossa alegria Jesus o pão do céu o pão do céu o caminho a verdade via de amor onde Deus redentor o pão da vida o pão da vida és tu Jesus o pão do céu a verdade via de amor dom de Deus nosso redentor Senhor proteja minha família vamos pedir nessa semana da Sagrada Família de Nazaré Semana Nacional da Família cantemos Senhor Senhor Amém. 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 Senhor, a comunhão no vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queria convidar os pais a virem à frente, trazer as lembrancinhas e todas as missas neste Dia dos Pais. Venham os pais para frente. Enquanto vocês estão vindo, nós vamos cantar Pai dos Pais, mas eu quero dizer, venham pais, venham pais, venham, venham, não se intimidem. Torne-se um mensageiro da Capelinha de Jesus da Santa Enxagas. 0800-410-60-60. 0800-410-60-60. Torne-se um mensageiro, torne-se um associado da obra evangelizar. É preciso que Deus te abençoe, filho. Abençoai, Senhor, essas lembrancinhas que serão dadas aos familiares, aos pais e levadas para casa, por Cristo o Senhor nosso. Amém. Caros pais, o exemplo da paternidade está em São José. Modelo, homem protetor, homem casto à Virgem Maria, homem prudente e que escutava a Deus. Nas horas mais difíceis, escutou a voz de Deus. Que São José possa, na vida pessoal de vocês, como homem, como maridos, como pais, possa ser o esteio, o exemplo. Esta pequena lembrança que nós vamos entregar é exatamente isso. Ao levar para casa, tem a oração dos pais. Mas tem algo interessante. Vem para você colar a foto da tua família aqui, ó. E colocar em algum lugar da tua casa, dizendo, Eu amo a minha família. Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens na terra, por Ele nos abençoais. Deus, nos filhos dos pais coroai, é essa a melhor recompensa. Deus, nos filhos dos pais, o Senhor esteja convosco. Ele estará no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoais, Senhor, os pais que nos acompanham pelos meios de comunicação. E nos abençoem enquanto família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus, nos filhos dos pais, que Deus os abençoe. Deus, abençoai. Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens. Ele nos abençoai. Deus, nos filhos dos pais coroai, é essa a melhor recompensa. Deus, nos filhos dos pais, Deus, olhai por todos os pais, são vossas imagens na terra, por Ele nos abençoai. Deus, nos filhos dos pais, são vossas imagens. 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 Curtiu esse vídeo? Então, se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.